A partir do dia 31 de março, os medicamentos comercializados nas farmácias de todo o país vão ficar mais caros. O reajuste nos preços será de quase 5% e pode representar um valor de R$ 4,00 na hora de pagar pelos remédios. Jorge não acha justo que os medicamentos aumentem de valor, já que tem outros gastos mensais, como com a alimentação e até mesmo com o combustível. Com certeza nós vamos sentir porque não só os remédios estão aumentando, o consumidor na verdade tem aumento em vários produtos que ele consome, alimentação, combustível, energia elétrica e agora mais os remédios, quer dizer, a conta está aumentando realmente. Tem algum tipo de medicamento que tu costuma comprar sempre, que tu vai de repente sentir se vier os R$ 5,00 a mais? A minha esposa toma um medicamento diariamente e esse medicamento é com receita controlada e ele é um medicamento até bem mais caro em função disso. E com esse aumento, com esse percentual de aumento que vai acontecer agora, com certeza eu vou pagar bem mais caro e vou sentir no meu bolso. Alguns hamburguenses estão se adiantando e comprando os remédios mais utilizados para montar um estoque em casa. Este tipo de ação, no entanto, pode ser perigosa, afinal os remédios também tem prazo de validade e precisam ser conservados de forma adequada. Portanto, cuidado na hora de tentar comprar grandes quantidades de medicamentos, pois como diz o velho ditado, o barato sempre sai caro.